Fala galera, beleza? Mito Golkin aqui e estamos com mais um vídeo, tá? Vamos falar sobre BF6 e eu vou dizer pra vocês que eu tô hypado pra esse jogo, tô hypado Acredite ou não, eu tô hypado, tá? Pode me chamar de imbecil, mas eu tô Gostaria de saber também, vocês tão hypado pra esse jogo? Comenta aí nos comentários qual é o hype de vocês Qual é o nível, o nível do hype aí de vocês, tá? É um vídeo um pouco diferente do meu conteúdo que eu costumo fazer no YouTube aqui Mas como é um vídeo que não é do nosso público, assim, né? Totalmente, o pessoal não costuma assistir, não gosta de assistir Quer ver mais vídeos específicos aí de outros assuntos Então deixa o seu like e compartilha, ou sei lá, qualquer coisa O like é o mais importante, compartilhar até não tanto, né? Mas é o like aí e deixar um comentário, isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais pessoas, tá? Porque o YouTube, ele entende, assim, o like de vocês é muito importante E o comentário é mais ainda, tá? Mas mete o like aí e comenta alguma coisa aí Fala, ah, o BF6 é pica, não sei nem vi ainda, mas já acho que vai ser pica Então, assim, data de lançamento, gameplay, vai se passar em qual era Se vai ter multiplayer, se... Bom, enfim, eu vou falar tudo aqui, o que eu já... Eu dei pesquisando bastante aqui, tá? Pra poder passar isso pra vocês, então vamos por parte É, vou mostrar também umas imagens vazadas aí, tá? No Twitter, sobre o BF6 E... E sobre o que... Será que se é verdade ou não, tá? Então, assim A princípio, o jogo vai chegar esse ano Tá? Foi... Saiu uma notícia agora há pouco aqui de que... É... É tudo rumor, tá? Mas hoje em dia o rumor, o rumor aí tá muito mais verdade hoje Um rumor do que antigamente, né? Aquelas nóias lá de rumor De, ah, Kratos vai parar em Narnia, sabe? Uns troços nada viajados, sabe? Só que hoje não Hoje, pô, tem uns caras... Tem muitos caras que trabalham dentro de uma empresa Dentro de um jogo Que pode... Que tem um amigo, que ele comenta algo E aí o amigo pega e vai pra internet No Twitter Bota, ah, vai ter isso, aquilo, sabe? Então, assim Muitos desses rumores Dá pra gente ter em consideração Mas não levar como verdade absoluta Não dá pra pegar Cara, tu viu? O BF6 vai ter o multiplayer gratuito E não sei o que Porque não pode ser, sabe? Pode ser verde Pode ser falso Sabe? Porque os caras viajam muito Criam muito essa teoria Mas... Juntando tudo Tem coisas que ligam uma com a outra Então o que acontece? Por que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Porque eu acho que já chegou na hora, né? Tem bastante informação sobre o BF6 Então, assim A EA pode ter adiado o anúncio do BF Devido a queda do foguete chinês E isso faz sentido Porque vazou imagens aqui do BF6 Olha só Tá? Isso aqui parece que é uma base Um aeroporto Uma base Um aeroporto militar Uma base militar Alguma coisa aqui E nele tem um foguete Que a princípio eu acho que é pra impedir Esse foguete aqui E isso dá liga no foguete da China Que tá caindo, né? Então, assim Faz sentido Vocês sabem como é que é a mídia do mimimi hoje em dia Já pensou Se a EA solta o trailer de um foguete Aí tem um foguete caindo E vão dizer Nossa, por que? Foi a EA que mandou derrubar Metralhar o foguete lá do chinês Nossa, isso já vira uma Vira teoria e rumor e loucura total Então Tá certo Eu acredito que faz sentido Principalmente até se vocês forem analisar essa imagem A HUD, né? Os ícones são muito parecidos com o BF3 E isso dá liga Naquilo também que falam Que o jogo vai ser Fortemente inspirado em BF3 Que particularmente, né? Eu prefiro o BF3 aí O BF3 pra mim é um dos melhores BF3, BF4 e BF1, né? Só que na ordem pra mim é BF3, BF1 e BF4, né? Que eu gosto muito O BF1 eu joguei muito O BF3 também O BF4 nem tanto Mas gosto Gosto de todos, né? E... E assim É... Eles falaram aqui, né? Tem aqui, ó É... Que o jogo vai ser... Vai se passar entre o BF3 e o BF4 E que vai ser 100% focado aí no BF3, tá? Com melhorias E uma coisa, cara, importante Que eles tem que ter Que tem que ter no... No... BF3 antigamente Tinha tudo história E tinha multiplayer Sabe? Eles estão... Eles estão se esquecendo De trabalhar mais nos jogos Fazendo uma história Porque... Pô, não se tem mais história em BF Tá muito fraco Já no Call of Duty tem Sabe? Então eles tem que ter Uma história legal E eu acredito que Essas cenas ali do Missa E tudo É... Vai ter uma história Porque... Segundo os rumores Aí o jogo vai... Vai se tratar bastante De um cenário atual Do mundo Sabe? Então assim Isso vai ser interessante Vai ser legal O jogo ter uma história Porque... Por exemplo Eu quero que esse jogo Tenha um multiplayer gratuito Não aquele multiplayer Lá... 8x8 É... 8x8 4x4 Sei lá Mas sim o Battle Royale Tem que ter Porque o Call of Duty Tá aí É atualmente o melhor Apesar de eu achar Certas coisas muito ruins No jogo Porque não tem uma concorrência Tá? Mas ele... Ele é o atual Um dos mais famosos O que mais bomba O que mais todo mundo Não tá jogando Então um... Quando vir em BF6 E se vier com um multiplayer Tenho certeza que a galera Vai pirar Né? E o multiplayer Tem que ser gratuito Porque com o multiplayer gratuito Vai fazer o jogo... A campanha se destacar mais O cara que joga o multiplayer Fazer... Eu quero ver como é que é essa campanha Hein, né? Eu sou um Que eu vou jogar a campanha E depois eu vou ir pro multiplayer Sabe? Porque é uma coisa Que tu inicia e tu finaliza E depois tu... Pô, já era Já finalizei Bah, sabe? Fica diferente o negócio Então assim... Tem que ter o multiplayer Tem que ter o multiplayer free Pra poder divulgar mais o jogo E fazer o jogo bombar Olha o que aconteceu com o BF5 O jogo faliu, cara Um preço caro Um Battle Royale Com uma mecânica legal Com uma ideia legal Só que... Pouco player Os caras não iam pagar Pra jogar aquilo lá Tendo no mercado PUBG Fortnite Tendo o Call of Duty Os caras não vão O Apex também lá, né? O Apex Sei lá como é que se fala Então não vão, cara Você tem que aprender Que jogo multiplayer Dá mais lucro Do que jogo pago O PUBG sofreu com o Fortnite Por causa disso aí Fortnite veio free E o PUBG era pago Eu lembro muito bem Eu não curto Eu tô falando aqui O pessoal Nossa, o cara adora A Battle Royale Eu odeio Battle Royale Eu gosto do COD E com isso eu gostei Do Battle Royale do COD Agora o resto Tudo eu largo Vou pra puta que pariu Eu não jogo Então eu quero que o BFC Isso faça também Porque sempre teve esse equilíbrio De COD e Call of Duty, né? Em modo story Campanha, multiplayer E tudo mais Então assim Na época do PUBG Com o Fortnite Os caras falavam Esse Fortnite vai falir E o PUBG era pago Chegou o Fortnite free Colocando skin Colocando coisa Olha o que o Fortnite é hoje E olha onde é que tá o PUBG Ninguém mais joga O PUBG morreu Entendeu? Então isso aí Não adianta essa Essa Ai Temos que botar o jogo pago Pra se pagar Não vai Não multiplayer Jogo com campanha Talvez Mas multiplayer não Sabe? Bota ele de graça E coloca skin Que é sucesso, cara Já se aprendeu isso aí Na atualidade Então É... Vamos resumir aí As imagens vazadas aí Fazem sentido Com a notícia aqui Que saiu do foguete Tá? Que ele vai Estar sendo Estaria sendo anunciado agora Eu acredito que A gameplay dele Apareça na E3 E eu vou estar transmitindo Aqui pra vocês Com certeza Vai aparecer na E3 É o lugar onde os trailers Saem Tá? O jogo vai se passar Numa era entre BF3 e BF4 A princípio Mas não dá pra se saber É rumor A gameplay do jogo Vai ser baseada No BF3 Que eu acredito Que seja verdade Dado em consideração As imagens aqui A HUD Até o gráfico Claro que a imagem Tá borrada Não é isso aqui O gráfico Não se deixa levar Por imprinte Borrada de Twitter Vazado Tá? Então assim É... Acredito que Esse jogo vai ser Muito bonito Vai ter uma gameplay boa Se for baseada no E3 Vai ter Porque ele é bem realista O jogo, né? E... E o jogo A princípio Vai ter um multiplayer Gratuito Que também é rumor Mas eu acredito que vai Não é possível Que eles não tenham Aprendido com BF5 Então Basicamente É isso que a gente tem aqui São isso aqui Sobre o BF6 Eu tô querendo muito Uma campanha É o que eu sempre falo Pô, lança uma campanha boa Ai, nem ligo pra campanha Tem muito cara Que joga multiplayer Tô cagando pra campanha, sabe? Mas, meu velho Eu sou mais das antigas Antigamente jogava-se O BF Offline Não tinha nem multiplayer, cara Olha o Bad Company Olha que história Do caceta Que é o BF Bad Company Nossa, mano Se esse aqui O nome desse jogo For Battlefield Bad Company Mas com a mecânica do 3 E com história Rapaz Vai ser um troço de louco, velho Não quero nem sonhar muito Porque a gente se decepciona muito Hoje em dia No mundo dos games Mas a verdade é Eu tô hypado E eu acho que esse jogo Vai ser foda Tá Eu acho que tá precisando Chegar uma concorrência Pro Call of Duty Modern Warfare Warzone Tá E eu acho que Porque foi uma sacanagem Que fizeram, né Ah, vai ter novo mapa Não sei o que Chegará o mesmo Verdansky Antigamente Com poucas mudanças Eu achei muito fraco Aquilo lá Então é isso aí, beleza? Esse é o vídeo pra vocês Deixa o seu like Comenta o que acha O que vocês esperam aí do jogo Então tá aqui um resumão Um aglomerado De tudo que vai ter no jogo Beleza? Então é isso aí Um forte abraço Tamo junto Valeu!